Som 2, som 2, testando o microfone aqui, mano Gil MC Então se liga aí, enfrentando o preconceito, valorizando o nosso nome Hip Hop é o caminho, nosso reto é codinome Sigo na caminhada, de tronco e calça larga União é nossa área, tô firme na parada Chegando bem devagarinho, do jeito nordestino com destino Pra te amostrar o meu estilo palmarino Cantando na batida, vou levando essa rima Tentando acabar com os preconceitos, sou mais um Soldado armado de rima, vindo no gueto Vou dar mais uma dica, pra aqueles que me critica Hip Hop é muito forte, e daqui ninguém me tira Uh, uh, o Hip Hop está crescendo Uh, uh, eu boto fé no movimento Uh, uh, o Hip Hop está crescendo Uh, uh, eu boto fé no movimento Pois você que tá aceitado, então pode se preparar Que a mente revolucionária tá chegando pra somar É como uma bola de neve, o movimento sempre cresce Não tente me parar, foda-se o rebolar Pra lá e pra cá, a minha rima cada vez vai fluindo esse ar Pois se isso for um jogo, eu também quero jogar Pois eu não sei se vai perder, eu não sei se vou ganhar O importante é rimar, cantar rap não é fácil Como um saco de rima, jogando pra cima Só quem tem sorte para um dom, para uma rima Preste atenção, que aqui não tem cuzão Se tiver você mesmo com a ideia de vacilão Se drogado tem futuro, o futuro é o inferno Que eu espero, prospero pro ladrão Que se traja de gravata interno Pois aqui é a Isilu, construindo nosso império Uh, uh, o Hip Hop está crescendo Uh, uh, eu boto fé no movimento Uh, uh, o Hip Hop está crescendo Uh, uh, eu boto fé no movimento A minha rima não é coisa de anormal Hip Hop no Nordeste é meu estilo original Vou passando, levando essa rima Rimada comigo, parceiros de fé Lou e o Kiko, esses caras São os meus amigos, união de MCs Não desiste, faça assim Vou rimar até meu fim, mensageiro Guerreiro, MC, sou cangaceiro Vou provando essa verdade, pra quem for da malandrage Eu desço essa mensagem, derramando meu suor Pra sustentar minha família No movimento Hip Hop não tem brecha Mas de que vigarista O que acontece com você é porque Você não sabe o que fala Língua de sapo como a sua É pra viver sempre enrolada Por isso, não fale mais besteira Segura sua língua, senão Você vai perdê-la Clique, cheque, mas não mata É a hora de parar Quem não gosta, saia fora Esse refrão, vocês sempre vão lembrar O hip hop está crescendo Eu boto fé no movimento O hip hop está crescendo Eu boto fé no movimento A minha rima é tão bonita Sem que nem maria bonita Que se você falasse mal dela Então faria uma triste ida Causando a microfonia Falando de maldinha Descedente de zumbi Boa noite